Esse próximo som se chama Salsalito Eu vou roer nesse lugar Sei que é uma vida pra levar até aqui Tudo parece se acabar Let me in Let me in Let me in I'm gonna dance in San Francisco Shit, what an iron man Give me my heart, give me my hands Let me in Let me in Esse lugar é o mais legal pra se morrer Sim, eu já me convenci Precisa mesmo ser agora Logo na primeira vez Call the rescue Call the police Nós vamos ser deportados Pra aguardar o homofile Alcatraz Let me in Ma, please help me Aconecta em San Francisco Shit, what an iron man Não acredito Estou sufocando Eu vou morrer nesse lugar Recebo a vida pra secar a terra Aqui, quando parece Se apagar Vem What an iron man What an iron man What an iron man What an iron man I'm gonna die I'm gonna die alone Get my baby now In this fucking lock Que tirado porrago Esse visual Toma Toledo The last station Toma Toledo My last breath 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 Obrigado